Quer aprender a preparar deliciosos marshmallows americanos em casa gastando pouco com uma receita prática e econômica? Vem comigo que eu vou te mostrar como! Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer essa deliciosa receita de marshmallow americano Marshmallow de corte, que foi um pedido de uma leitora aqui do canal, de uma seguidora aqui do canal Aline e Daniela Então Aline e Daniela, eu fiz esses marshmallows, eu espero que você goste Você aproveite essa receita aí que é super prática, super rápida e super deliciosa E se você quer aprender a fazer esses marshmallows, é só conferir o passo a passo Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal Já se inscreve para não perder os próximos vídeos que irão para o ar Então é isso, vamos ao passo a passo Então meus amores, nosso primeiro passo para começar o nosso marshmallow É colocar em uma panela duas xícaras de chá de açúcar E uma xícara de chá de água E nós vamos levar isso ao fogo até virar uma calda em ponto de bala, tá? Uma bala nem dura e nem mole é o ponto de bala médio Então eu vou ligar meu fogo aqui e vou deixar isso ferver, ferver até chegar no ponto Quando estiver chegando no ponto eu volto para mostrar para vocês Então meus amores, enquanto a nossa calda fica ali no fogo que vai demorar alguns minutinhos Aqui eu já tenho uma assadeira, tá? E eu coloquei esse papel antiaderente Você pode usar um papel manteiga Ou se você tiver uma assadeira que não gruda também pode ser Então aqui eu coloquei o papel e aqui eu tenho açúcar de... Não é o açúcar de confeiteiro, é o açúcar impalpável Qual a diferença entre os dois? O açúcar impalpável ele tem amido, tá? Então ele já tem a quantidade de amido O açúcar de confeiteiro não tem amido É só o açúcar mais fino, é um açúcar mais refinado Então se você não tiver o açúcar impalpável Você mistura metade, né, a mesma quantia de açúcar de confeiteiro Com a mesma quantidade de amido de milho, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos forrar o fundo desse papel com essa mistura Ou com o açúcar impalpável, tá? Então aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas Então a gente vai polvilhar aqui no fundo Se você quiser colocar com uma peneira também você pode Mas não tem a necessidade É só fazer uma caminha com esse açúcar Que é o açúcar impalpável Depois não precisa se preocupar que esse excesso vai sair, tá? O excesso não vai ficar no seu marshmallow Só precisa fazer uma caminha mesmo Pra não grudar no papel, pra não ter perigo Se você não colocar esse açúcar embaixo Ele pode grudar no seu papel, pode grudar na sua assadeira Então faz uma caminha bem caprichadinha Com o açúcar aqui por baixo E deixa um pouquinho pra gente colocar por cima Tá? Então fiz a minha caminha aqui Ajeitei Vou deixar mais ou menos a metade pra pôr por cima Vou deixar reservado ali Vou deixar a minha forma também reservada Enquanto minha calda tá ali começando a ferver Vou tirar daqui Vou deixar aqui um pouquinho A gente vai usar depois Eu vou hidratar dois envelopes de gelatina Em color sem sabor, tá? Então a gente vai hidratar Com 10 colheres de sopa de água Só na hora de usar Que eu vou levar ela ao micro-ondas Então você coloca, vai mexendo aí Você pode dissolver conforme a sua embalagem, tá? Vou deixar ela quietinha hidratando E só leva ao micro-ondas ou banho-maria Na hora de usar Mas ela já pode ficar aqui uns minutinhos hidratando Enquanto isso, a nossa calda tá lá fervendo Então vou deixar ela quietinha aqui E agora nós vamos bater as claras em neve Então, meus amores Nossa calda continua lá fervendo E agora eu vou bater três claras As minhas claras eram pequenas Então eu peguei três, tá? Três unidades de claras Vou pôr na minha batedeira E vou bater até chegar no ponto de neve Que é mais ou menos o tempo que a minha calda vai ficar pronta As gemas você reserva E pode fazer uma outra receita aí que você queira Porque as gemas nós não vamos usar no nosso marshmallow Então vou bater em ponto de neve Quando chegar no ponto de neve E a calda estiver no ponto Eu volto pra gente continuar Então, meus amores A calda tá fervendo Ela já tá grossinha Tá como se fosse um mel E aí nós vamos tirar o ponto Aqui eu tenho uma tigelinha com água fria Água da torneira Tá? Normal Então o que a gente faz? Pega uma pequena quantidade da calda na colher E joga nessa água Jogou nessa água Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês A gente precisa conseguir pegar essa bala Tá vendo que na água fria ela formou uma bala? A gente tá conseguindo já pegar a bala A gente já consegue pegar a calda Então esse aqui é o ponto de bala Que é quando você joga na água E você consegue tirar do fundo da sua vaselinha Então minha calda já chegou no ponto Eu vou desligar pra gente já colocar o nosso martinhão Tá? Então não deixa passar muito não Já desliga Eu tenho minhas claras aqui em neve Eu vou voltar a ligar a batedeira Elas já estão no ponto de neve As claras já estão no ponto de neve Eu vou ligar minha batedeira E vou adicionando essa calda em ponto de fio Tá? Então eu vou tirar o som aí pra vocês Mas vocês vão ficar com as imagens Dá uma velocidade baixa Não muito alta Senão essa calda pode espirrar em vocês E toma cuidado que essa calda tá fervendo Tchau! 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 Então meus amores Chegou aqui no ponto Bati mais ou menos uns 5 minutinhos E agora nós vamos colocar na nossa assadeira Tá? Então aqui a gente vai colocando com cuidado Pra não tirar o açúcar de baixo Tá? Se você puder espalhar aí de um jeito que fique bonitinho Melhor Mas se você também não conseguir Ó Não ficou assim E agora o que a gente faz? A gente joga aquele açúcar O mesmo açúcar que a gente jogou embaixo A gente joga por cima Tá? Então a gente faz como se fosse Uma caminha de açúcar por cima Não tem problema se for muito açúcar Porque depois esse excesso vai sair Como eu já falei pra vocês Então você espalha assim, ó Deixa pra cobrir direitinho E agora nós vamos levar Vou esperar esfriar um pouquinho Porque ele ainda tá quente Né? Como a nossa calda foi fervendo Pra poder cozinhar as claras Pra ninguém comer clara crua aí Então foi fervendo Então meus amores Passei o açúcar aqui por cima Vou deixar uma hora ele esfriando Em temperatura ambiente, tá? Pra não colocar ele na geladeira Ainda meio morninho Ele não tá quente Mas ainda tá um pouquinho morno Então eu vou deixar mais ou menos Uma meia horinha Uma hora fora da geladeira Depende se o dia tá muito quente Ou muito frio Eu vou deixar uma hora fora da geladeira E depois eu coloco mais uma hora Na geladeira Então daqui duas horas Eu volto pra gente cortar Esse marshmallow E ver o resultado final Então meus amores Já passou as duas horas Ó E agora é só cortar Tá? É Aí você pode cortar Com uma faquinha Do tamanho que você quiser Que são quadradinhos Ó Vou fazer quadradinhos E aí você bate E tira todo o excesso Do açúcar Com o amido Ó Ele não fica com o excesso E daí você coloca Ali Vou mostrar um aqui pra vocês Ó Esse excesso De Se você quiser colocar numa tábua Pra cortar Melhor Aqui só pra mostrar pra vocês Depois eu vou cortar tudo bonitinho Ó Mas ele corta facinho E fica muito bonitinho Daí você pega eles assim E bate Ó Dá uma chacoalhadinha Que o excesso Do amido E açúcar Né Que é o nosso açúcar Impalpável Ele sai Tá? Então Vai sobrar praticamente Todo Aquela quantidade Que a gente colocou Ela vai sobrar Porque ele não fica Porque ele não fica muito Assim Aí que tem mais uma tirinha Que eu cortei Depois eu corto E se você quiser Ó Dá pra tirar o excesso Assim Você pode usar cortadores Tá? Cortadores de massa Cortadores de biscoito Cortador que você tiver Aí em casa E aí você faz O formatinho Ó Coração Tem esse coraçãozinho Que é o maior Tem o coraçãozinho Menor Ó Então é só você ir cortando De um a um Você corta Ó Esse coraçãozinho menor Se você quiser tingir Também essa massa Na hora que você tiver Fazendo Você pode Aí é só colocar Corante alimentício Tá? Na hora que você estiver Batendo lá Aí você tinge Com corante Na cor que você quer Pode ser o corante em gel Que é melhor Ou corante em pó Corante líquido Aí fica a seu critério Tá? Então eu vou cortar Todos aqui E volto pra mostrar pra vocês Então Então meus amores Os nossos marshmallows Ficaram prontos Deliciosos Fofinhos Olha o coraçãozinho Ai que delícia Super gostoso Super fácil Super prático E super rápido Então se você Gostou dessa receita Deixe seu like Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí